Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito dos últimos 5 jogos que eu finalizei nos últimos dias. Contar pra vocês como que foi a minha experiência de estar jogando ele, terminando. E eu vou falar pra vocês o que eu achei de cada um desses 5 jogos, beleza? Então galera, desde o começo do ano que eu tô me desafiando a ficar sempre zerando novos jogos, né? Principalmente jogos que eu nunca joguei, nunca tive a oportunidade de finalizar. E nessa lista galera, por incrível que pareça, todos os jogos que eu vou falar, eu acabei finalizando eles pela primeira vez, né? Alguns ali não foi a primeira vez que eu joguei, só que finalizando, jogando até o final, foi a primeira vez, beleza? E o objetivo galera dessa lista que eu vou mostrar pra vocês agora é sempre me manter zerando jogos novos, tendo novas experiências, conhecendo novos gêneros e quem sabe assim também incentivar vocês a estarem sempre buscando novos conhecimentos no mundo dos games, né? Conhecendo jogos novos, vão ficar sempre jogando o mesmo jogo diariamente, beleza? Só lembrando galera, que eu tenho um canal secundário aqui no YouTube, que é um canal de gameplay sem comentários e eu tenho o costume de gravar todos os jogos que eu zero e postar os vídeos separadinho nesse canal, tá? Então vou deixar o link aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram dar uma olhada nesse meu canal, vai tá tudo bonitinho lá, separado, cada jogo na sua playlist, belezinha? E antes de começar também, já peço que vocês deixem um gostei nesse vídeo e se inscrevam aí se essa for a primeira vez de vocês aqui no canal, beleza? Deixa aí nos comentários também que eu quero saber depois quais jogos vocês finalizaram nos últimos dias e quais jogos você tem vontade de finalizar ainda, beleza? E o primeiro jogo galera dessa minha lista é o Mega Man X, ou como alguns gostam de falar, né? Mega Man X. Eu sempre preferi falar Mega Man X e vou continuar falando, beleza? Então Mega Man X foi o começo de uma nova série do robôzinho azul da Capcom, que começou lá no Super Nintendo e foi recebendo vários e vários jogos até chegar lá no PS2. Antes de Mega Man X, o que a gente conhecia de Mega Man eram os Mega Mans clássicos, lá do Nintendinho, né? E aí quando chegou o Super Nintendo foi lançado o Mega Man X 1, que teve uma evolução gráfica aí da trilha sonora muito grande, tá? Mas não foi só isso. Teve também vários elementos novos em relação à jogabilidade e também teve a adição de vários upgrades que a gente consegue encontrar espalhados e de uma forma muito bem escondida pelas fases. Então essa não foi a primeira vez que eu joguei o Mega Man X, tá? Eu já havia jogado algumas vezes esse jogo, só que eu começava a jogar, passava algumas fases e logo desistia, né? Então dessa vez eu acabei jogando pra valer, consegui jogar até o final. É claro que eu tive um pouco de dificuldade, né? E foi imprecedível pra mim estar pegando todos os upgrades pro personagem, tá? Então eu não tive escolha, né? Eu tive que procurar na internet como é que fazia pra conseguir alguns upgrades, principalmente aqueles que estavam mais escondidos pra poder chegar no boss final lá, poder passar com mais tranquilidade, né? É que hoje em dia, galera, eu já não tenho mais tanta paciência de ficar jogando várias e várias vezes a mesma fase pra poder descobrir a localização de um item novo, que vai ajudar a melhorar o personagem, né? Então eu acabei precisando da ajuda de detonados aí pela internet pra poder conseguir saber, pra descobrir, né? Onde estavam esses equipamentos. E aí eu consegui pegar todos, né? Com a ajuda da internet e cheguei no boss final lá. É claro que eu tive muita dificuldade mesmo assim, mas aí eu fui tentando e quando eu vi aqui na batalha final ali a minha energia tava acabando, eu podia utilizar o tanque de energia, né? Que recarregava toda a energia do Mega Man, se eu não me engano, eu acho que tem uns 3 ou 4 desses tanques espalhados por todo o jogo. E eu consegui pegar todos, eu acabei utilizando ali pelo menos uns 2 na batalha final. E assim eu pude vencer o boss final lá, né? Que como é de costume tem mais de uma transformação na batalha final. E aí eu acabei zerando Mega Man X pela primeira vez, cara. Experiência incrível, recomendo a todos vocês que não jogaram nenhum Mega Man X começar jogando de preferência pra esse primeiro aqui. O próximo jogo da lista, galera, é um jogo de Nintendo 64 que eu joguei através do emulador, o Project 64, né? Que foi o Star Fox 64, o primeiro jogo de toda a série Star Fox que eu já joguei na vida. Cara, superou minhas expectativas, tá? Eu estranhei um pouco o jogo porque quando eu fui jogar que eu vi que tinha aquela quantidade absurda de fases e aí eu fui ver que não tem como salvar. Joga uma fase e não tem como você salvar pra poder continuar jogando, né? Então se der um game over ali, você tem que voltar tudo desde o começo. Só que daí eu fui jogando e eu fui percebendo que você não precisa passar por todas as fases. Na verdade vocês vão passar apenas por umas 7 ou 8 ali mais ou menos pra poder chegar ao final do jogo. E aí tem toda essa quantidade grande de fases porque o jogo te dá a opção de escolher qual o caminho você vai fazer com o seu personagem, né? Então depois que você passa a primeira fase ali, você pode escolher qual que é a forma que você vai passar por ela. E aí dependendo da forma que você escolher, você vai abrindo caminhos para as outras fases. E aí baseado nisso daí, eu acabei zerando o jogo 3 vezes, né? Porque você pode fazer o caminho de baixo, que é o caminho azul, que é o caminho mais fácil, né? Que leva para o final mais simples. E depois tem o caminho do meio também, que é o caminho amarelo, né? Que é o caminho de dificuldade média. E depois tem mais um outro caminho, que é o caminho vermelho de dificuldade hard, né? Mas também é possível vocês alterarem no meio da jornada, né? Vocês podem começar pelo caminho mais fácil, depois mudar para o mais difícil. Basta você saber a maneira correta de passar cada fase. E por causa disso, eu acabei zerando o jogo 3 vezes, né? Porque eu queria aproveitar pelo menos cada fase do jogo ali, né? Então na última vez que eu joguei e que eu fiz o caminho mais difícil, eu acabei escolhendo os planetas mais difíceis ali. E acabei fazendo também o final mais difícil, né? Que é um final mais complexo. No final ali tem uma participaçãozinha especial ali. A única coisa nesse jogo que eu fiquei devendo, galera, foi a utilização da... Aliás, receber as medalhas de cada fase. Porque o jogo assim, ele te desafia a derrotar uma quantidade mínima de inimigos em cada fase. E se você conseguir, você recebe uma medalha, tá? Então eu acho que eu tive apenas uma fase ali que eu consegui derrotar... Que eu consegui vencer, né? Consegui ganhar a medalha. E foi de uma forma assim, totalmente sem querer. As outras eu não consegui medalha, mas eu consegui passar de boa. O próximo jogo que eu vou falar pra vocês, galera, é um jogo de fliperama, tá? É o Psycho Soldier, jogo lançado pela SNK lá em 87. Um jogo bem antigo de fliperama, né? E assim, galera, é meio confuso falar de zerar jogos de fliperama. Porque através do emulador você pode utilizar uma quantidade infinita de fichas. Então toda vez que você morrer, você simplesmente... Ou apertar de um botão ali, você já consegue continuar de onde você parou, né? Então acaba que zerar jogo hoje em dia por emulador, jogo de fliperama, né? Acaba sendo uma tarefa bem fácil. Só que eu me desafiei um pouco mais, tá? Então eu fui jogando pelo menos uma vez por dia, Deep Psycho Soldier. E aí quando eu zerasse de uma forma que eu utilizasse a quantidade mínima possível de fichas ali... Aí realmente eu falava, pronto, zerei. Agora eu vou pular pro próximo jogo. E aí acabou que esse jogo eu acabei utilizando ali umas 10 fichas, né? Cada ficha você pode morrer 3 vezes. E aí eu consegui passar por todas as 6 fases sem ficar aquela coisa chata de ficar morrendo muito, utilizando muitas fichas. Então sobre esse jogo, galera, é um jogo de plataforma, né? Que tem alguns elementos ali de jogos de navinha. Porque a gente controla uma personagem que é a Atena, né? E a gente consegue vários e vários upgrades ali que vai melhorando os disparos da personagem, né? Inclusive uma coisa bem interessante desse jogo, cara, é que na primeira fase... Toda música que rola ali na primeira fase é uma música cantada, tá? Eu acho que é a primeira vez no jogo de fliperama que eu vi isso. E é uma musiquinha assim que lembra bastante música de abertura de anime antigo, sabe? Inclusive o próprio jogo tem características de anime, tá? Ou mangá. Eu até procurei alguma coisa a respeito pra saber se é baseado em algum anime lá no Japão, mas eu não achei nada a respeito disso. É claro que o jogo ele é bem desconhecido, tá? Então, antes de ter jogado dessa vez, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nele. Acho que vocês também não, né? Mas é um jogo bom, tá, galera? Eu recomendo jogarem pelo menos uma vezinha só até chegar no final ali. Jogar pelo emulador mesmo, gastando quantas fichas forem necessário ali. É um jogo bem legal. E o próximo jogo, galera, que eu finalizei foi Final Fight 2, cara. Um grande clássico aí dos beating ups. Foi o primeiro Final Fight, né? Que eu finalizei da trilogia principal lá do Super Nintendo, tá? O jogo ele tem quatro níveis de dificuldade diferente, tá? Então, a dificuldade easy que eu joguei primeiro eu consegui zerar com a máquina, que é a personagem feminina do jogo. Depois a normal eu zerei com o Carlos, que é o personagem mediano ali, né? Ele não é nem muito fraco, nem muito forte, nem muito devagar, nem muito rápido. E depois no Hard e no Expert eu zerei lá com o nosso querido Hagar, né? E eu não vou dar muitos detalhes a respeito da história do jogo, porque é uma história bem simples, tá? Assim como foi lá no primeiro jogo. Só que ao invés de acontecer toda a história, todas as fases na mesma cidade, nesse jogo não. Aparece, ela ocorre por várias cidades ao redor do mundo, né? Então, a primeira fase é lá no Japão, aliás, na China. E depois tem umas fases ali na Europa e depois termina a última fase lá no Japão. E sobre a dificuldade do jogo, galera, o que mais me deu trabalho foi jogar no level mais difícil, né? Que é o level Expert. Eu acabei tomando vários e vários game overs, fui perdendo muito continuo e chegava lá na última fase, que era muito longa, tomava game over sempre na última fase. Então, depois de umas 5 ou 6 tentativas, é que eu consegui finalmente zerar o jogo no Expert. Isso tem uma coisa que eu garanto pra vocês, galera, pra vocês não ficarem com medo do último boss, tá? O último boss desse jogo, realmente, ele só tem tamanho, porque, assim, os primeiros boss lá do jogo, eles são sempre acompanhados ali pelos capangas ali mais fraquinhos pra atrapalhar. Esse último não, tá? Então, é um boss único ali, ele não vai ter nenhum capanga pra te atrapalhar. Então, vocês podem ficar focado nele. E por causa disso aí, acaba que ele se torna ali o boss mais fácil do jogo. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, ele é um boss grande e muito lento. E vocês só tem que tomar cuidado lá com os giros dele, né? Aqueles golpes que ele gira. E saber o momento certo de avançar pra poder dar os golpes nele. E o quinto e último jogo dessa minha lista, galera, dos últimos jogos que eu finalizei, é o jogo baseado no filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. O último capítulo da trilogia do Senhor dos Anéis. Esse jogo, ele teve várias versões, né? Incluindo PS2, Xbox, GameCube, PC. Eu acabei jogando a versão de PS2, inclusive eu até comprei a mídia física desse jogo pra jogar no PS2, né? E achei o jogo bem legal até. Ele até é um jogo hack and slash, né? Então, bem antes da gente ter God of War como hack and slash, que eu acho que foi o jogo que mais popularizou esse gênero aí, tivemos aí O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Só que, sinceramente, como o jogo hack and slash, ele deixou muito a desejar, tá? Então, os combates dele ali, eu achei que eles eram um pouco travados. Quando a gente ia tentar golpear de forma rápida os inimigos, acabava que os inimigos tentavam golpear a gente e ficava aquela bateção de espada. Então, ninguém dava dano em ninguém. Fora que eu achei os comandos um pouco imprecisos, principalmente envolvendo combate. Tem lá o comando de defender, que às vezes a gente não consegue aplicar no momento certo ali. Então, como hack and slash, eu acho que o jogo acabou ficando meio fraco. Agora, se for analisar os outros elementos, aí é que o jogo acaba se tornando um jogo até que bom. Tem várias opções de personagens pra gente poder escolher pelas fases, né? E tem um sistema de level onde a gente pode evoluir os personagens conforme a gente consegue fazer combos, matar os inimigos. A gente vai ganhando lá uma experiência lá. E depois, no final de cada fase ali, tem uma espécie de lojinha ali, onde a gente pode comprar novas habilidades, poder comprar novos combos pra estar utilizando. Nessa parte aí, eu achei bem legal. Depois que a gente finaliza também a campanha, tem lá alguns extras, né? A gente pode retornar pra algumas fases pra poder estar jogando com outros personagens que são desbloqueados, poder aumentar o level deles também. Essa parte aí também, show de bola. Então, o jogo, apesar dessa falha aí, como Hack and Slash, ele até que me agradou, tá? E comparado aí com vários outros jogos que eram baseados em filmes, né? Que eram lançados naquela época lá. E esse até que não é tão ruim assim. E esse jogo também tem a dublagem de alguns atores que participaram do filme, né? Inclusive, a narração do jogo foi feita pelo ator que fez o Gandalf. Então, eu recomendo esse jogo também pra você, que é fã de toda a trilogia de Senhor dos Anéis no cinema. Então, galera, esses foram os 5 últimos jogos que eu pude estar finalizando, tá? Gostaram? Tem algum jogo aqui que vocês ficaram com vontade de jogar? Diga nos comentários. Quero saber também quais são os próximos jogos que vocês pretendem zerar. Vocês têm uma listinha aí, já feita já, tudo no papel anotado certinho? Ou se vocês guardam tudo na cabeça? Ou também se vocês gostam de decidir ali na hora mesmo, né? De qualquer forma, eu conto com o apoio de vocês, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e comentem aí. Deixa aí a sua opinião, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.